Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje vamos estudar palavras com a letra X. Então, nós vamos ver aqui, a princípio, que a letra X, ela possui vários sons, tá? Primeiro, ela possui som de S, como nas palavras explicação, máximo e expulsar. Também som de CH, como nas palavras enxada, cachumba e baixo. Som de Z, como nas palavras êxito, exalar e exemplo. E som de CS ou KS, tanto faz usarmos um dos dois, né? Como fixar, táxi e nexo. Agora que vocês já relembraram os sons na letra X, vamos às atividades a partir da página 17 da apostila. Atividade 1, nós temos um trecho, né? Onde vocês devem observar as palavras, ler o trecho, que é do conto ainda que nós lemos no início dessa apostila. E identificar as palavras escritas com a letra X e escrevê-las na letra A. Depois, leiam essas palavras em voz alta e percebam se a letra X representa o mesmo som em todas as palavras que vocês identificaram. Sim ou não? Marquem aí. Na letra C, vocês vão assinalar os sons representados pela letra X nas palavras que vocês transcreveram na letra A. Se essas palavras possuem som de S, o X, na verdade, possui som de S, CH, CS ou Z, tá? Ainda na página 17, nós temos um desafio. No conto que você leu, há uma palavra em que o X representa som de Z. Localize essa palavra e transcreva o trecho em que ela aparece. Uma dica. Essa palavra está na página 9 da apostila. Na página 18, atividade 2, vocês precisam indicar os sons representados pela letra X nas palavras a seguir. Por exemplo, na palavra shampoo, qual é o som da letra X? Som de CH. Então, é isso que vocês escreveram aí. Som de CH. Na palavra exagero, X tem som de Z. Na palavra aproximar, som de S. E aí, vocês analisem cada uma das palavras. A atividade 3, pede que vocês sublinhem em cada item, em cada letra, a palavra cuja letra X não representa o mesmo som que as demais. Vamos analisar a letra A. Nós temos enxada, enxame, exame e enxoval. Observe que enxada, enxame e enxoval, o X nessas três palavras tem som de CH. Mas na palavra exame, o X tem som de Z. Então, vocês sublinharão a palavra exame, que é a única diferença diferente desse conjunto, tá? Analisem as demais também. Na atividade 4, vocês devem observar as palavras do quadro e encaixá-las nos quadrinhos correspondentes de acordo com o som da letra X. Por exemplo, a palavra mexer, o X tem som de CH. Então, escrevam ela ali naquela coluna, né, que está em rosa. X com som de CH. Na palavra exata, o X tem som de Z. Encaixem ela lá no último quadrinho verde, X com som de Z. E na página 19, atividade número 5, vocês devem completar as palavras com X ou CH. É muito importante que vocês utilizem um dicionário, façam uma pesquisa no dicionário online, na internet, para que escrevam as palavras corretamente, tá? Agora, vocês farão a página 9 do CA. Aqui nós temos o mesmo assunto sobre letra X, tá? Tá bem fácil, a única questão que eu vou explicar para vocês aqui, que pode gerar alguma dúvida, é a questão número 12, que diz assim, indique como você representaria o som da letra X em SEDEX. Então, aqui é só vocês observarem qual é o som que a letra X está representando. Esse X aí em SEDEX tem som de S, som de Z, som de CH ou som de KS ou CS, que dá no mesmo, tá? Então, é só vocês pensarem sobre isso, ok? Então, finalizamos a aula por aqui, na página 9 do CA. Espero que vocês tenham aprendido um pouco mais hoje, tá bom? Um beijão para todo mundo e até a próxima aula!